Agora, vocês vão ver a fã dublagem montada por Frisk da Determinação, editado por mim no Vegas Pro 16. Cuphead, eu posso te dar um abraço? Ah, tudo bem, por que não? Espera, que barulho foi esse? Bem, ah, acho que temos segurança aqui conosco, e eu não sabia disso. Meio estranho como eu não tinha visto isso antes até agora. E, espera, aqui não tem porta ou janelas, então, como eles entraram aqui? O meu tempo acabou, mas eu espero vocês agora mesmo nas minhas redes sociais ou no meu sub e meu discord que vai estar na descrição. Até lá!